Presidente Jair Bolsonaro deixa o Brasil rumo aos Estados Unidos acompanhar o da Primeira Dama e de assessores e você vai ver também. Em live de despedida, Bolsonaro faz pronunciamento nas redes sociais. Senador Jean-Paul Prats vai presidir a Petrobras no novo governo. O Brasil deve fechar 2022 com as contas no azul pela primeira vez em nove anos. Bola de Ano Novo da Times Square em Nova Iorque terá 200 novos cristais para celebrar 2023. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro decolou hoje à tarde com destino à Flórida, nos Estados Unidos. Bolsonaro utilizou um avião da Força Aérea Brasileira que partiu da Base Aérea Militar de Brasília. Bolsonaro viajou acompanhado da Primeira Dama, Michele, e de assessores que irão realizar a segurança e o apoio pessoal ao longo do mês de janeiro. Com a decisão de viajar, ele deixa claro que não vai passar a faixa presidencial para Lula no evento de posse no dia 1º de janeiro. Segundo o decreto, o atual chefe de governo deve ficar ausente do Brasil até o dia 30 de janeiro. E antes de deixar o Planalto, o presidente Jair Bolsonaro fez hoje um pronunciamento para lembrar dos feitos de seu governo e justificar algumas decisões tomadas nos quatro anos à frente da União. Em live de despedida, às vésperas de deixar o Palácio do Planalto, Bolsonaro relembrou alguns feitos do seu governo em várias áreas. Um destaque foi dado à questão da Covid, que teve grande repercussão durante o governo de Jair Bolsonaro. O presidente lamentou que a doença tenha causado tantas mortes no Brasil e destacou o trabalho feito durante a pandemia. O presidente também condenou a tentativa de ato terrorista em Brasília no último dia 24 de dezembro. Ele falou que não tem tudo ou nada, inteligência é a palavra-chave e acrescentou que os apoiadores devem mostrar que são diferentes. Para Bolsonaro, nada está perdido. No mesmo pronunciamento, o presidente disse que acredita que as coisas vão voltar ao eixo. Não vai demorar muito tempo. O Brasil vai voltar no eixo da normalidade, da prosperidade, da ordem, do progresso, do respeito, do amor à sua bandeira. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos, com muita luta, mas um bom 2023 a todos. Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos em frente. E o presidente Bolsonaro exonerou o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, depois que Ciro pediu sua própria saída. O despacho foi publicado hoje no Diário Oficial da União, no penúltimo dia de mandato do presidente. O ministro-chefe da Casa Civil é considerado o braço direito e o principal interlocutor do presidente da República dentro do Palácio do Planalto. Ele assumiu a Casa Civil em 2021, depois de uma reforma ministerial realizada por Bolsonaro. Além de Ciro, o então presidente também exonerou o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel de Oliveira Duarte Ferreira. No dia 1º de janeiro de 2019, os ministros do presidente Michel Temer também foram exonerados por ele após o fim do mandato. O senador Jean-Paul Pratis vai presidir a Petrobras no governo do presidente eleito Lula. A confirmação foi anunciada hoje por Pratis. O parlamentar era o principal cotado para assumir o comando da estatal e participou do grupo técnico de Minas e Energia da equipe de transição. O senador disse em coletiva que essa missão coloca sobre ele a responsabilidade de conduzir uma empresa que é patrimônio de todos os brasileiros. Pela indicação não ser automática, Pratis deve assumir a presidência logo após a posse de Lula. Durante esse período, o parlamentar afirmou que vai procurar o conselho da empresa antes dele se apresentar à sociedade em geral. A escolha foi confirmada por Lula nas redes sociais. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje quem vai chefiar os bancos públicos do país. Rita Serrano foi escolhida para a presidência da Caixa Econômica Federal e Tarsiana Medeiros para o Banco do Brasil. Tarsiana Medeiros está no Banco do Brasil desde 2000 e é gerente executiva desde 2019. Ela vai ser a primeira mulher a presidir o Banco Público desde que a instituição foi fundada. Maria Rita Serrano é funcionária da Caixa desde 1989, onde exerceu diversas funções. No recente período, passou a coordenar o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Lula já tinha antecipado que a presidência dos dois bancos públicos seriam ocupadas por mulheres em seu terceiro mandato. A equipe do presidente Lula preparou uma medida provisória para manter os combustíveis isentos de pagamento dos tributos federais. A MP deve ser publicada já no domingo, dia da posse. A isenção implementada pelo governo Jair Bolsonaro venceria amanhã, dia 31. O fato de não querer começar o mandato com alta no preço dos combustíveis, principalmente a gasolina e o diesel, foi um dos fatores que pesaram na avaliação do novo governo. Nesta semana, a equipe do atual ministro da Fazenda, Paulo Guedes, já havia proposto a prorrogação da isenção ao futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo do Distrito Federal limitou em 30 mil o público que vai poder acompanhar da Praça dos Três Poderes o rito de passagem da faixa presidencial no Palácio do Planalto no próximo domingo. Segundo o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo Souza, as pessoas poderão entrar na praça até às 12 horas e 30 minutos. Caso a lotação máxima aconteça, antes disso, o acesso será fechado mais cedo. Autoridades da Segurança Pública do Distrito Federal falaram sobre o esquema de segurança previsto. Não será admitido manifestação de cunho político contrário no dia da posse na área central de Brasília. O governo do Distrito Federal limitou em 30 mil o público que vai poder acompanhar da Praça dos Três Poderes a passagem da faixa presidencial no Palácio do Planalto. Confirmado, 56 delegações, sendo aproximadamente 25 chefes de Estado, de governo, vice-presidentes, presidentes, né? E mais algumas delegações com chanceleres, ministros, chefes de poderes de outros países que estão chegando. A Polícia Federal empregou agora cerca de 7 mil policiais que estão sendo empregados nessa operação. No próximo domingo, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estarão com 100% do seu efetivo de prontidão. E o vice-presidente Hamilton Mourão, que assumiu a presidência da República com a viagem de Jair Bolsonaro nesta sexta-feira à tarde para os Estados Unidos, vai fazer um pronunciamento em cadeia nacional amanhã, o último dia do governo Bolsonaro. A fala está marcada para ir ao ar às oito da noite e, segundo o próprio Mourão, será uma mensagem institucional de final de ano. O discurso do vice-presidente em cadeia nacional terá uma duração de sete minutos. E o presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de três dias pela morte de Pelé. Em uma postagem nas redes sociais, Bolsonaro afirmou que ele transformou o futebol em arte e alegria. O ano de 2023 vai começar com um luto oficial no Brasil. O presidente em fim de mandato, Jair Bolsonaro, decretou nesta quinta-feira luto oficial de três dias no país pela morte de Pelé, o rei do futebol, aos 82 anos. Pelo Twitter, Bolsonaro lamentou a morte de Pelé e afirmou que ele transformou o futebol em arte e alegria. O melhor jogador de futebol do século XX morreu nesta quinta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se tratava de um câncer no cólon. O lendário jogador vai ser velado em público de segunda a terça-feira na Vila Belmiro, a estádio do Santos, onde jogou durante quase toda a carreira. Na terça, vai ser levado ao Mausoléu, em cortejo fúnebre, que vai passar pelo local onde vive a mãe, dona Celeste, de 100 anos. No local, a família vai se despedir de Pelé em particular, de acordo com o comunicado emitido pelo Santos. Mais homenagens a Pelé. Em São Paulo, um dos prédios mais icônicos da Avenida Paulista projetou a imagem do rei do futebol, já no Rio de Janeiro, o estádio mais famoso do Brasil ganhou cores para se despedir da lenda do futebol. Além do Cristo Redentor, outros monumentos brasileiros fazem homenagens a Pelé. Também no Rio de Janeiro, o Maracanã ganhou tons dourados para dar adeus ao rei do futebol. O estádio foi especialmente marcante na carreira da lenda. Nele, Pelé estreou pela Seleção Brasileira em 1957, quando tinha apenas 16 anos, e se despediu da equipe canarim em 1971. Também no mítico estádio, o atleta do século conquistou o Mundial de Clubes de 63 pelo Santos e anotou o milésimo gol da carreira em jogo diante do Vasco no ano de 1969. O Maracanã também foi palco de um golaço de Pelé em que o rei do futebol driblou oito adversários do Fluminense. O incrível feito deu origem à tradicional expressão gol de placa, cunhada pelo jornalista Joemir Betting. Em São Paulo, prédios da Avenida Paulista também realizam homenagens. A sede da Fiesp passou a exibir uma projeção com o rosto do craque. Já a outra fachada ganhou um painel com dizeres Obrigado, Rei. E veja a seguir, o Brasil deve fechar 2022 com as contas no azul pela primeira vez em nove anos. E ainda, bola de ano novo da Times Square em Nova Iorque terá 200 novos cristais para celebrar 2023. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. O ano está acabando e 2023 já chega com aumento nas tarifas de ônibus do Rio de Janeiro. O preço da passagem de ônibus no Rio será reajustado para R$ 4,30 a partir do dia 7 de janeiro. A informação foi confirmada pela Prefeitura da capital fluminense. Atualmente, a tarifa é de R$ 4,05. De acordo com o Poder Municipal, o aumento de R$ 0,25 teve como base o reajuste do IPCA. O prefeito Eduardo Paes justificou esse reajuste, afirmando que a passagem dos ônibus municipais não sofre reajuste há três anos. E afirmou que, pelos cálculos, esse valor do contrato de concessão, a tarifa deveria estar em R$ 6,00. E além dos ônibus, os táxis também terão aumento nas tarifas. A Prefeitura do Rio anunciou nesta sexta-feira, por meio do Diário Oficial do Município, o aumento nas tarifas dos táxis. A decisão entra em vigor já neste domingo, dia 1º de janeiro. A tabela com os novos preços estarão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Transportes, também no dia 1º, quando o reajuste começa a valer. E as festas de Réveillon costumam reunir a família, amigos e muitos já se preparam para pegar a estrada. No penúltimo dia do ano, muitas pessoas estão chegando ou deixando a capital fluminense pela rodoviária do Rio, na zona portuária. São esperadas mais de 116 mil pessoas que podem desembarcar na cidade nas próximas horas, vindas de várias partes do país. Segundo a concessionária que administra o terminal, cerca de 30 mil pessoas devem deixar a cidade nas próximas horas também. Neste ano, 18 mil ônibus foram disponibilizados para os passageiros. Segundo a rodoviária do Rio, os principais destinos são as regiões dos Lagos, Serrana e Costa Verde, do Rio de Janeiro. E para os estados, São Paulo, Minas Gerais e do Espírito Santo. Maria Alice, eu desejo a você e a todos um feliz 2023. O ano que vem, eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, feliz ano novo para você também. Muita paz, muito amor, um ano de bênçãos. E a gente se vê no ano que vem. Obrigada. E olha só, o Brasil deve fechar 2022 com as contas no azul pela primeira vez em nove anos. A maior arrecadação e corte de despesas contribuíram com o saldo positivo do governo. Desde 2013, esse vai ser o primeiro ano em que o governo brasileiro vai ter um resultado primário positivo, o que representa um superávit primário das contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Conforme as estimativas mais recentes do Tesouro Nacional, o saldo positivo primário de 2022 vai corresponder a 0,4% do PIB, o produto interno bruto. O saldo é fruto de uma receita líquida de 18,8% do total de riquezas nacionais e de uma despesa estimada em 18,8%. Se confirmada, a projeção para o resultado primário vai ser o melhor em dois mandados de governo. O resultado positivo é decorrente do aumento da arrecadação em meio a processos de retomada econômica e ao corte de inúmeras despesas orçamentárias. No acumulado dos 12 meses finalizados em novembro, o superávit primário do setor público consolidado atingiu quase 138 bilhões de reais, o que equivale a 1,4% do PIB, de acordo com dados do Banco Central. E a poupança teve valorização de 7,9% em 2022, analisada desde o ano 2000, e o melhor desempenho em seis anos, segundo uma pesquisa realizada pela Trademap. O desempenho registrado ficou atrás somente dos anos de 2016, 2015 e 2008. A rentabilidade deste ano deverá ter ganho real acima da inflação medida pelo IPCA, considerando a inflação até novembro de 2022. Em um ano marcado pela guerra na Ucrânia e eleições presidenciais no Brasil, o Ibovespa não conseguiu superar a inflação e, nos últimos 12 meses, os investidores da carteira perderam até mesmo para a poupança. O principal índice da B3 terminou o ano com valorização acumulada abaixo do índice de preços ao consumidor amplo de 5,9% até novembro. E nos Estados Unidos, a Wall Street fechou em queda hoje no último pregão de 2022. As bolsas, na maior economia do mundo, tiveram o pior desempenho em anos, com a inflação alta e o aumento dos juros. Os principais índices de ações tiveram fortes quedas, Segundo analistas, foi o pior ano desde a crise financeira de 2008. O índice S&P 500 caiu 20% e Nasdaq, do setor de tecnologia, desabou mais de 30%. Choque no fornecimento de energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia, entre outros fatores, levaram ao aumento da inflação. Os juros tiveram de ser elevados, o que impactou negativamente as bolsas. O ano foi marcado pela persistência da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que atingiu em junho o maior nível em 40 anos. O juro alto prejudicou principalmente as ações do setor de tecnologia e varejo. E vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu. O governo de Belarus, principal aliado da Rússia, informou ter derrubado um míssel de defesa aéreo lançado pela Ucrânia. Kiev negou a acusação e ressaltou que a situação pode ter sido criada por Moscou para envolver seu aliado na guerra. Imagens divulgadas por Minsk mostraram um militar não identificado, relatando em cima de um gráfico a movimentação do alvo até a queda em um campo perto de uma vila na região de Brecht. A cidade faz fronteira com a Ucrânia e a Polônia. Se for confirmado, este é o primeiro incidente do tipo relatado pelos bielorussos desde o início da ofensiva de Moscou contra Kiev. Em outro vídeo, o governo de Belarus afirmou que os destroços descobertos pertenciam a um míssel guiado antiaéreo S-300. As autoridades bielorussas convocaram o embaixador da Ucrânia para falar sobre o assunto horas após uma nova onda de ataques com mísseis russos acionar as defesas aéreas de Kiev. O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko foi imediatamente informado e o governo exigiu uma investigação, dizendo que tais incidentes podiam levar a consequências catastróficas. Kiev negou a autoria do lançamento, ressaltando que o episódio pode ter sido um movimento de Moscou com o objetivo de envolver Minsk na guerra. Um comunicado do Ministério da Defesa ucraniano não excluiu uma provocação deliberada por parte da Rússia, que teria estabelecido uma rota para seus mísseis de cruzeiro para provocar sua interceptação no espaço aéreo sobre o território bielorrusso. E olha só, o governo chinês insistiu hoje que os dados do país sobre as mortes por Covid-19 sempre foram transparentes, apesar de os números oficiais não parecerem refletir a situação nos hospitais e crematórios do país. A situação tem provocado temores e questionamentos em todo o mundo sobre a real situação da pandemia no gigante asiático. O órgão nacional de controle de doenças contabilizou 5.500 novos casos e uma morte nesta sexta-feira. Alguns especialistas estimam que pode haver até 9 mil mortes por dia por coronavírus. Desde o início da pandemia, a China compartilha dados relevantes com a comunidade internacional, inclusive a OMS, de forma aberta e transparente. Compartilhamos a sequência da Covid-19 em primeira instância. A China tem contabilizado como vítimas do coronavírus apenas as pessoas que morrem de insuficiência respiratória induzida pela infecção após testarem positivo em um teste de PCR. Outros países incluem todas as pessoas mortas em um prazo de até 28 dias após testar positivo para a doença. Após quase três anos de uma política de Covid-0, Pequim suspendeu no início deste mês inúmeras restrições e esta semana anunciou que revogaria as quarentenas obrigatórias para viajantes internacionais. Isso levou países como Estados Unidos, Itália, Japão e Índia a imporem restrições aos passageiros procedentes da China. E olha só, a contagem regressiva para 2023 já começou. Ontem, nos Estados Unidos, organizadores testaram o confete que vai chover sobre a Times Square em Nova Iorque quando o relógio bater meia-noite. E hoje, um teste de lançamento da lendária Bola de Cristal. Uma equipe jogou muitos confetes entre as ruas 45 e 46 como um teste para a noite de sábado. Mais de 1.300 quilos de confete encheram o ar para a grande festa. Aliás, a entrega de confetes incluirá milhares de desejos escritos em papel que foram apresentados na parede de desejos de véspera de Ano Novo. Na quarta-feira, foi comemorado o Dia da Boa Viagem Anual, uma chance para as pessoas anotarem obstáculos, frustrações e qualquer coisa negativa que desejam deixar para trás em 2022. O site da Times Square disse que, uma vez que os convidados escrevam seus pensamentos, eles percorrerão uma pequena pista de obstáculos e romperão a linha de chegada. Os desejos estarão dentro da famosa Bola, que tem 3,6 metros de diâmetro, com mais de 2.600 painéis de cristais e pesa quase 5 toneladas. Bem, eu e toda a equipe do Jornal das 18h30 desejamos a você e a toda a sua família um 2023 com muita saúde, paz, amor e prosperidade. Que Deus abençoe a sua vida neste novo ano com muita alegria. Um feliz 2023 com muita fé e esperança. Uma ótima noite para você e até segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto